Precisa para todos os delegados e policiais que vieram se é a favor da legalização da maconha ou da maconha medicinal. Não, maconha medicinal para fins, por exemplo, crianças que têm... Autismo. Sim, já tem estudos comprovados que realmente... Epilepsia, é. Funciona, epilepsia. Funciona, claro, sou a favor. Agora, eu sou totalmente contra a liberação da maconha. Sou contra. Recreativo, né? Recreativo é o cacete, velho. Eu não quero que libere droga porra nenhuma, não quero que meu filho vai se recriar com essa merda. Entendeu? Curto e grosso, não sei se vocês fumam ou não, mas eu sou um cara sincero. Não, aqui é 100% free. Eu já não gosto. Não diria... Eu vou apanhar pra caralho por falar o que eu penso, mas eu sou contra essa porra. Até teve uma coisa, falou, doutor, eu gosto de ser, votei no ser, mas sou maconheiro. Tá bom, meu irmão, mas fuma essa porra lá no outro lugar. Por longe de mim, né? Eu tô cheio de amigo maconheiro. É? É, lógico. Aqui, eu não vou dizer pro senhor quem, mas já veio maconheiro pra caramba nessa empresa aqui. Não, mas eu sou amigo dos caras, meu. Eu não tenho nada a ver. Só o cara não fumar perto de mim essa merda, caralho. Entendeu? É só isso aí, mas eu sou contra. Porque começa na maconha, aí vai pro crack, vai pra cocaína e pronto. Se por acaso aqui o mandíbula estivesse fumando agora, ele tá lá mexendo as câmeras e acendeu um baseadinho. O que que acontece com ele? Ah, não acontece porra nenhuma, né? Tamo no Brasil. É? Porra, mas não vai acender essa merda. Não vai acender, né? Não vai acender essa porra na minha frente. Olha o tamanho da mão dele, já levou... Porra, você sabe uma coisa que eu ficava fodido, velho? É igual pichador. Ah, é arte. Então, picha a casa da sua mãe, caralho. Vai fazer ar com a sua avó. Na minha, não. Aí, beleza. Eu gosto muito de ficar com meus filhos. Tô lá com meus filhos. Vamos na praça. Lá em Ribeirão. Era tanto maconheiro que eu falava assim, se eu chegar primeiro, a praça é minha. Se eles chegarem e estiverem fumando, eu vou embora. Beleza. Aí, tô lá, o cara com beck desse tamanho. Falei, caralho. Domingo de manhã, velho. Puta que pariu. Eu trabalho igual um filho da puta. Venho passar com meu filho e o cara com beck. Eu falei, malandro. Vai fumar isso na sua casa. Para com essa porra, velho. Família aqui, cara. Pô, para com isso aí, meu irmão. É, outro lugar. Aí, beleza. Na outra semana, a mesma coisa. Só que eu já fui lá na placa do carro dele, na moto. Pedi pra puxar. Chamei ele pelo nome. Vai fumar isso na casa da sua mãe lá. Rua tal, endereço tal. Ele ficou olhando. Porra, caralho, velho. Pô, seja um pouco mais discreto. Essa merda não tá liberada, caralho. Eu não quero tá andando com os meus filhos. E tenho certeza que a maioria das pessoas não querem tá andando com seus filhos pequenos. Tem um cara fumando uma porra de uma maconha na tua frente, caralho. Que daqui a pouco é o seguinte. Comece na maconha, depois vai pro crack. Ah, vou fumar carreira aqui. Eu não quero essa porra, velho. Então, se for liberada, beleza. Os incomodados que se mude. Tá liberado, tá na lei. Beleza. Mas se não tá liberado, eu acho que as pessoas têm que ter um respeito mínimo por isso aí. Respeitar a família. Respeitar quem tá com criança. Porque as crianças são inteligentíssimas. Se tiver um cheiro de cigarro aqui, teu filho pode reconhecer. Se tiver o de maconha, o que é isso, pai? O que é isso? O que é isso? Aí vê um moleque forte, bonito, lá fumando. Vou querer experimentar. Quem aqui quer o seu filho viciado em alguma coisa? Ninguém. E eu também não quero os meus. Eu sou... A minha mulher, ela é chata pra cacete, velho. Lá em casa não entra refrigerante. É água. Ela é doida. Ela e o Cristiano Ronaldo, né? Não entra refrigerante. Aí toma o oculto e ela vai lá e lava o copo. O que você vai fazer? Lixo reciclado. Caramba. É, velho. Pacotinho de... Separo, lixo. Meu, então, cara, eu sou um cara que... Eu sou careta mesmo. Eu não gosto de droga. Eu sou contra a liberação de droga. Eu não sou a favor. Eu acho que isso aí é a porta de entrada. Ah, agora vamos pro rachixe. Agora vamos pra cocaína. Agora vamos... O que a gente vê de famílias destroçadas por causa de droga, velho? E não adianta, meu. Essa molecada aí, talvez você, eu, que sou o cara mais velho, beleza. A gente tá aguentando. O moleque, ele vai no embalo. Ele começa na maconha, agora chega o rachixe, depois chega outro lá, chega outro e explode. Eu sei que eu vou apanhar pra caralho nas redes sociais, mas sou contra essa porra de liberação de droga. Eu tenho muito amigo que fica só na maconha. E não adianta falar assim, ah, não, é porque aí o Estado vai arrecadar. Conversa fiada. Você acha que não? Conversa fiada. Sabe por quê? Porque vai continuar tendo traficante. Vai continuar tendo comércio clandestino. Se fosse assim, não teria bilhões de cigarros sendo contrabandeado lá do Paraguai pra ser vendido aqui nos locais. Bilhões, bilhões, bilhões deixam de ser arrecadados porque tem um cigarro contrabandeado. Vai continuar existindo. Vai continuar existindo. Agora eu tenho certeza, Vilela, que você não vai querer ter o filho convivendo com isso na porta da escola dele. O cara, eu odeio traficante, cara. Traficante que vai na porta da escola. Eu caçava esses caras, literalmente. Eu falei, escola infantil, onde tem traficante, a gente tem que combater essa desgraça, né? Que o cara tá viciando a criança, tá viciando a adolescente e não pode. Eu batia pra caramba, velho. Eu sei que eu tava enxugando o gelo, mas eu batia pra caramba. E essa conversa que vai legalizar e vai ter dinheiro pro Estado é mentira. Porque eles vão ter o comércio clandestino, vai ser igual o cigarro, que bilhões... Se você pesquisa aí pra mim, quando se deixa de arrecadar por causa do comércio clandestino de cigarro que vem do Paraguai e vem de outro lugar? É bilhões, entendeu? Se eu não me engano, 70% do comércio de cigarro... Aí, ó. O que que mudou? O que que mudou? É isso? Porra, Ninho. E o cara que não tem grana, você acha que ele vai comprar numa loja cara ou você acha que ele vai comprar lá no traficante? Ele vai comprar lá no traficante, meu, que é mais barato. Porque o Playboy manda buscar. Ele não quer ir na biqueira. O Playboy que eu falo é o Playboy mesmo, lá o alto escalão. O Playboyzinho que tem um carrinho aí que já se acha o rei da cocada preta. Eu tô falando daquele milionário. Ele vai mandar buscar, cara. Ele vai mandar entregar na casa dele. Ele não vai na biqueira.